Pessoal, então vamos lá dar uma olhadinha nas galinhas um pouquinho. Oi, gatinha. Oi, pegou chinelo? Já colocou no teu brinco? Lavou o pé? Então fica aí. Deixa eu ver as galinhadas. Olha lá os quinto, os quinto. Você quer pegar o outro, esse teto do rabo? Rolé! Se ele entrar pega, gravou, não precisa dar uma olhadinha. Espera aí, quer pegar? Nossa, ficou louco. Vazou, vazou, não consegui pegar. Me deu um rolé. Deixa eu ver a Índia, que eu até fiz um videozinho. Eu vou ver se tem ovo aqui, a galinha aqui. Olha lá. Ih, um quebrou. Olha ali. Ó, gente, um quebrou aqui, ó. Vou jogar pra fora. Ó, ele tem dois ovão, meio bonito. Vamos ali ver se tem alguma ali pra baixo? Deixa aqui, ó. Não, vou deixar que se tem a gente quebrar. É uma pescisa que tava danificada. Uh, tô feita. E aí, ó... Tá, polizinha daqui, ó. Olha lá, vem que bela ganhada. Eu filmei a Índia pro lado de lá, que ela tá com o pintinho lá no fundo. Acho que não vai dar pra ver. Mas elas estão aqui, ó. Tem uma com o pintinho lá no fundo também. Ó, estão se brigando? Ó, tá? Deixa eu ver. Olha lá, ó. Ah, não. Não. Não, não. Não, 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 não. Não. Aperta a mão. Tá, tá, tá. Vou botar a casa pra cá, ó. O viadinho já tava comendo Gente, não deixe a época de ovo que a galinha come Depois aprende a comer os ovos Então não deixem junto com elas Depois você perde todos os seus ovos com a gente E aí uma ensina a outra A outra vai comendo, vai comendo Você perde todos Olha lá, amor Olha, viu, viu Olha Olha, olha Olha, gente, vamos ver essa briga Quem vai ganhar? O cachorro e a galinha Acho que é a galinha Ela vai levar uma bincada Vamos, Polio, vamos É isso aí, pessoal Por hoje é isso aí Filma aquela pernuda aí Ela tá ali Por enquanto não vou com elas ainda Nessas pequenininhas Nem amarelinhas Nem aquelas lá Eu gosto delas Não sei a coisa Abra uma encomenda muito boa Aí sim Se não É isso aí, pessoal Tchau Beijo da Thay Fiquem com Deus Até mais Tchau 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 Tchau